Salut à tous et soyez les bienvenus! Aujourd'hui, vous arrivez à la maison avec moi. Você está chegando em casa comigo e você vai aprender vocabulário sobre chegada em casa. Alors, soyez les bienvenus! Se você está aprendendo francês aqui comigo no meu canal do YouTube, se essa é a primeira vez, já se inscreva no canal para você não perder nada. Nenhuma chegada, nenhuma saída, nenhuma festa em francês. Deixe aqui o seu inscreva-se e, é claro, o seu curtir também para que outras pessoas tenham acesso a esse material. Agora vamos lá? Eu prendi minhas clés, minhas porte-clés e minhas clés. Bem dessa vez, não tem porte-clés, mas o porte-clés, seria algo, um pendentif ou algo para atachar minhas clés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clés. Eu choisis a boa clé, eu a meti na serrura. Olha que palavra difícil! La serrura, serrura, é isso. Agora, você precisa aprender a usar esses vocabulários. Então, deixa aqui embaixo nos comentários, frases usando essas expressões e palavras que eu te ensinei. E maintenant, je vais fermer la porte e fermer a porta-clés. Fermer a porta e, e aí, fermer a porta-clés. Tchau, tchau!